Pensa Queremos mais de Ti Queremos mais da Tua presença O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui E mais que ser Bem-vindo Nós Te desejamos Outra vez Aqui Te desejamos Amado Da minha alma E nosso amigo E nosso amigo Santo Espírito Santo Espírito E vem aquecer Nos corações E vem com cura E todo o Seu poder Vem manifestar Vem manifestar Os Seus sinais E vem manifestar Os Seus sinais O que dizer O que dizer O que fazer Quando Ele vem Vem aqui Aqui Mais que ser Bem-vindo Nós Te desejamos Outra vez Aqui Aqui O que dizer O que dizer O que dizer É quando Ele É quando Ele vem Quando Ele vem E mais que ser Bem-vindo Nós Te desejamos Nós Te desejamos Outra vez O que dizer É quando Ele vem Vem com Vem com o Teu olho Vem com o Teu olho O que dizer O que dizer O que dizer O que dizer O que fazer Quando Ele vem Vem com o Teu olho É quando Ele vem Vem com o Teu olho Vem com o Teu olho Aqui E mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui E faz de novo Faz de novo O teu povo Amar-te Faz de novo Faz de novo O teu povo Amar-te mais uma vez De novo Faz de novo O teu povo Amar-te mais uma vez De novo Vem de novo O teu povo Amar-te O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui E mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Nós te desejamos Te desejamos Nós ansiamos Tua presença Tua presença O que dizer O que dizer O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui E mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Nós te desejamos Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Pois a sua glória Quero ver Quero ver E tudo que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder A tua majestade é real A tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória Envolva com tua glória e poder Envolva com tua glória A tua majestade é real A tua voz é boa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me Peça isso pra Ele nessa noite Diga, Senhor, eu quero ir mais fundo em ti Eu quero te encontrar, Senhor Num lugar secreto E aos seus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me Mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto E aos seus pés me rendo Mais perto A tua glória Quero ir mais fundo A tua glória Ninguém vai receber Oh E tudo que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser E tudo que eu mais quero é te ver E como a tua glória e poder A tua majestade é real A tua paz e tua igreja Eu quero te convidar nessa noite a erguer as suas mãos aos céus E começar a adorar e exaltar o nome do Senhor Com suas próprias palavras, adore o nome dele Porque ele está aqui nesse lugar A presença do Senhor, ela é real nessa noite Começa a dizer, Senhor, que tu cresças Que tu cresças na minha vida E que eu diminua Que o Senhor venha tomar, Senhor, nessa noite o teu lugar de honra Te entronizamos nessa igreja Te entronizamos nessa casa, Senhor Te entronizamos na nossa nação, no Brasil Que o Senhor venha estar assentado sobre o trono de glória Porque só o Senhor reina Só o Senhor reina Só o Senhor reina Que o Senhor venha tomar, Senhor, na nossa nação, no Brasil Que o Senhor venha ter assentado sobre o trono de glória Amém. Amém.